O dia D da inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados do INSS no mercado de trabalho é celebrado na sexta-feira, dia 25 de setembro. Mas durante toda essa semana, o Ministério do Trabalho promove eventos em parceria com estados e municípios para celebrar a data. A ideia é promover o contato entre empresas e trabalhadores. As empresas precisam cumprir a Lei Federal 8.213, que determina que empresas com mais de 100 empregados incluam pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados do INSS no quadro de empregados. As atividades incluem entrevistas para oportunidades de emprego. A programação começa em São Paulo e termina no sábado em Florianópolis, quando o Ministro do Trabalho, Manuel Dias, vai estar presente. A mobilização faz parte da Agenda do Trabalho Decente e do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência Viver Sem Limite. De São Paulo, Leonardo Meira.